Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trouxe o top 4 modelos de smartwatch ultra, mas só informando para vocês que o top 4 é dos modelos que eu já testei, tá gente? Pode haver outros melhores que esses que eu tô mostrando aqui, mas eu ainda não testei, então eu vou falar para vocês sobre esses quatro modelos que eu testei, do 4 ao top 1, qual eu gostei mais. Então a gente vai comparar a estética, a tela deles, qual a melhor tela, qual a melhor função de esportes e qual tem um sistema mais parecido ao original. Então aí vai ser esse o nosso top 4, já deixa like, se inscreve no canal se você não for inscrito e também ativa o sininho das notificações para você ser informado de quando eu postar um novo vídeo, vídeo novo toda semana, tá gente? Então teve o top 4 de 2022 que foi agora em dezembro, então a gente vai fazer uma atualização aqui no top 4. Então, vamos analisando aqui no top 4, eu tô com o smartwatch DT8 Ultra, que é o DTNO.1, essa nova versão, ele liga no segundo, no primeiro botão, no botão giratório, ele ficou no meu top 4, por não ter a estética totalmente fiel ao do original, faltam aqueles parafusos aqui, mas a qualidade dele é excelente, tem ótimas funções, então é uma ótima opção. E todos eles são na mesma faixa de preço, todos no tamanho 49 milímetros, gente. Então, todos eles já tem um review aqui no canal, vou deixar no link, o link de todos na descrição e o link de compra de cada um deles também na descrição do vídeo, tá? Então, a tela dele é bem bonita, temos o botão giratório, tela lateral, esse modelo tem jogos e tem NFC, abre aplicativos. Para efetuar pagamentos ainda não tem NFC nos modelos réplica aqui do Brasil, gente, porque eles não efetuam pagamentos, são com QR Code, que você pode chamar o QR Code de Pix para enviar Pix ou receber, mas com cartão de crédito, a função crédito não é possível. Ó, temos a tela, as telinhas laterais aqui, telinha de atalho, ó, todas as telas que eu abri, fica aqui, parece com o original. No botão aqui laranja, temos a parte de esportes e todos a gente vai comparar aqui com o meu Apple Watch Série 6, que ele é mais ou menos, é, ele é parecido com o original também na parte de esportes. Olha, o esporte do Ultra também é nesse formato, gente. Então, chega a ser um meio diferente, né, o botão giratório aqui. Aqui, as Watch Faces estão passando para um lado, para o outro, não usa botão giratório no original. Aqui, a gente só passa por um, o DT8 Ultra só muda o botão giratório, ou tocando na tela, para poder mudar as Watch Faces. Aqui, no original, tocando na tela, a gente muda e personaliza. Pode editar aqui, ó, mudar as cores. Enfim, e no modelo aqui, DT8, não dá para fazer isso, então é meio diferente. Na questão aqui da tela, de cima para baixo, nós temos as notificações. Aqui, nós já temos o atalho. Então, de baixo para cima, são os atalhos aqui do Apple Watch. E no Ultra, já estamos aqui no menu listar. Então, vamos agora para o nosso Top 3, que é o H11, gente. Eu vou explicar por que o modelo H11 está no Top 3, tá? Mas, vamos lá. A qualidade dele é excelente. A estética bem fiel à original. A tela bem bonita. Tem a tela lateral, mas ele não liga com a logo da maçã, gente. Como original, vamos dar uma olhada aqui, de baixo para cima. No original, a gente tem as notificações. Aqui no Ultra 11, H11, já temos as notificações. É o contrário. Aqui no original, de baixo para cima, são as telinhas do atalho aqui. Não temos tela lateral, só passando para o lado. Mudamos a watch face para o outro também. No modelo Ultra, temos a tela lateral e ele muda, já vai para outras funções. Assim, já fica um pouco diferente da estética do sistema do original. Agora, aqui no botão, temos a parte de esportes. A parte de esportes aqui do original é meio diferente, olha. Mas é mais parecida do que o anterior que eu mostrei a vocês, do DT8. Uma corrida. Olha. Aí temos um atalho de música. Aqui nós não temos. Exercício pausado. Então, vamos encerrar. A tela é bem bonita, o sistema é muito bom. Tem NFC, mas o NFC é igualzinho ao DT8 também. Não faz pagamentos com cartão de crédito, gente. Agora, no top 2, tá o nosso, que era o top 1 no outro vídeo, o Apple Watch Ultra com a logo da maçã. Então, ele liga com a logo da maçã. Passa para o lado o atifaces. Passa para o lado o atifaces. Essa parte é bem fiel ao original. De cima para baixo, já não é igual. Mas o sistema dele aqui é bem parecido, olha. As notificações já são de baixo para cima, ao contrário do original. Botão lateral, vamos para a telinha de discagem. Agora, vamos ver aqui a parte de esportes do Outra, logo da maçã e do Apple Watch original. Olha só. É um pouco mais parecido. Passando para o lado, não vamos para controle de música. Olha, não vai. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela. A tela dele é bem bonita também. Esse modelo, ele não tem um NFC, mas ele vem com 70 watt faces instalada nele, que eu acho um ponto positivo, que ganhou aqui do H11, mais o H11 na parte de esportes, ele ganha do Apple Watch logo da maçã, tá, gente? Assim, eu estou falando aqui no... O que eu gostei mais, tá? Mas eu quero a opinião de vocês, qual seria o top 1 de vocês, a sequência de vocês. Olha, ele é bem bonito. Dando dois toques aqui na tela, ele abre a telinha lateral. As funções dele são muito boas. Tem um gravador de música aqui, gente. Você pode gravar uma música, mas esse modelo, ele não conecta fone. Nenhum desses modelos. O próximo top vai estar com os modelos que conectam fone de ouvido, tá? Então, nosso top 1 de hoje é o MT8 Ultra. E eu vou explicar o porquê. Liga com a logo da maçã. Esse botão aqui tem a mesma função do original para mudar a cor dessas wattfaces aqui, olha. Agora, já passando para o lado, ele já vai para outras funções. Já fica diferente do modelo original. Mas, infelizmente, nenhum é completo como o original. A estética dele é muito parecida também com o original, gente. Qualidade top. Todos os quatro são de qualidade top. Esse aqui é o mais completo de wattfaces. Liga com a logo da maçã e também tem NFC. Então, eu achei ele o mais completo, mais parecido com o da logo da maçã, gente. Com o original, perdão, gente. Olha. As wattfaces dele mudam do jeito aqui que mudam no modelo original, olha só. É bem parecido. A tela dele é muito bonita. Entrando aqui no menu, tem calculadora. A parte de esporte dele é bem diferenciada, não é igual... A parte de esporte do modelo original, mas... É um estilo bem bonito. Passando para o lado, não vai para o menu de música. Dá uma olhadinha aqui no controle de música dele. Aumenta e diminui som. Ele não tem a função de conectar fone. Como eu falei, nenhum deles tem. Olha só. É o mais completo na parte de exercício. E aqui, a parte aqui, o estilo dele é bem diferente. Eu achei bem bonito. O estilo de esportes. Vamos dar uma olhadinha aqui de baixo para cima. Já tem a central de controle, gente. Olha, a tela de atalho. De baixo para cima, as notificações. É o contrário do original também. Ótima qualidade, todos os quatro. Mas o que tem, assim, a estética mais parecida e as funções de ligar e desligar, bem parecido com o original. Ótima qualidade. O original também desliga assim. E liga com a logo da maçã. E você pode personalizar com outros tipos também de logo. Faz isso no aplicativo. Eu já mostrei o vídeo. Tem vídeo de configuração de todos eles também. Eu vou deixar na descrição. Para vocês assistirem. Então, esse modelo aqui, eu adorei. Ficou no meu top 1. Comentem aí qual o top 1 de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo. E se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E se inscrevam no canal. 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 Obrigado.